O prazo para adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso, o Regulariz, foi prorrogado até o dia 10 de abril de 2018. Desta forma, o produtor que tiver débitos referente aos autos de infração aplicadas até o dia 31 de dezembro de 2015, junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, INDEA-MT, terá a oportunidade de renegociar a dívida com descontos que vão de 15% a 75%. Para débitos não inscritos na dívida ativa, a renegociação será feita somente na central do INDEA. O produtor ou seu procurador devidamente constituído deverá apresentar cópia do RG e CPF, no caso de pessoa física, e o contrato social e seus documentos para a pessoa jurídica. Quanto ao parcelamento e descontos, o produtor pode optar por qualquer uma das opções. Pagamento em parcela única com redução de 75% incidente sobre o valor total dos juros, multas e ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 12 parcelas mensais com redução de 65% sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 24 parcelas mensais com redução de 45% sobre o valor total dos juros, multas ou penalidades atualizadas monetariamente. Em até 36 parcelas mensais com redução de 40% sobre o valor total. Em até 48 parcelas mensais com redução de 25% do valor total. E em até 60 parcelas mensais com redução de 15% do valor total de multas e juros. Para mais informações, procure a Coordenadoria de Fiscalização e Julgamento de Processos do INDEA. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.